Olá, gente! Eu sou a Ana Valquíria, cantora do Santuário Nacional de Aparecida e hoje estou aqui para falar para vocês no nosso Dicas de hoje sobre ressonância vocal. O que vem a ser ressonância vocal? Roda lá a nossa vinheta! O som produzido na nossa laringe seria, assim, praticamente inaudível se não fosse amplificado esse som, se não fosse ampliado esse som pelas caixas de ressonância próximas aqui da laringe, certo? Então, não haveria som se não houvesse os ressonadores. E o que vem a ser, na técnica vocal, esses ressonadores? Bem, os ressonadores faciais são eles, a boca, o nariz e aqui os pontinhos, as cavidades que nós temos aqui, que nós chamamos de cavidade da sinusite aqui em cima, sabe, gente? Esses pontinhos, você pode prestar atenção que quando a gente, assim, tem a rinite, a sinusite, essas coisinhas que vai passando com o decorrer do tempo, começa a doer, a arder, a queimar e a gente tem que fazer um tratamento. E aonde dói? Dói tudo isso nos seios da face, na nossa máscara. Em italiano nós chamamos macra. Então, aqui, essa região toda aqui, quando ela está congestionada, a gente fala que está com sinusite, né? Justamente é por aí que sai a emissão do som bonito, daquele som tranquilo, quando você canta. Então, nós precisamos fazer, em técnica vocal, exercícios que vão fazer ressoar melhor esse som, usando os melhores lugares para colocar a voz e sair aquele som limpo. Um som limpo, não um som muito abafado, um som muito, nem tanto pelo nariz, sabe, aquele como... Não, um som limpo, suave. Tem que ressoar pelos seios da face. É uma das características da nossa ressonância vocal, ok? Então, veja bem, todos nós precisamos trabalhar isso. Ah, Valkyrie, mas eu não sei como é que eu faço. Eu digo para você, faça canto, estude técnica vocal. De repente, a gente consegue fazer um trabalho com você também aí, se não estiver na sua região, na sua paróquia, na sua cidade. Professores de canto. Também, o fonoaudiólogo ajuda muito a desenvolver essas características, certo? Uma voz que não explora essas ressonâncias, gente, mesmo sendo uma voz forte, será uma voz sem brilho. Sabe aquela voz opaca? Você fala, poxa, a pessoa canta bonito, mas ainda falta alguma coisa. O que será que deve ser, né? Talvez essa pessoa não está sabendo, não esteja sabendo usar essa voz certinho, colocar a voz no lugar certo. Ressonância de cabeça. Às vezes, cantam muito para dentro, no peito, aqui, né? E não consegue tirar esse som. Outros cantam muito também, deixando a voz na garganta. Ou, às vezes, a voz fica toda presa aqui, na garganta, e não consegue projetar essa voz para os seios da face. Daí, a voz fica meio gritado, sabe? Meio escura. Nós chamamos de voz escura. Aquela voz que não tem brilho, que não tem aquele encanto. Seja a voz masculina ou a voz feminina. Então, a voz bem colocada, ela tem uma penetração bonita aos ouvidos das pessoas, né? Ela chega toda arredondada, ela chega com toda beleza. A voz não impostada, a voz que não é trabalhada, geralmente, ela é apoiada na garganta. Então, ela emite sons imperfeitos, sem brilho, sem timbre. Não fica muito agradável. Então, você já deve ter ouvido falar nisso, né? Eu acho que as pessoas deveriam dar uma certa importância, todos aqueles que cantam, deveriam dar essa importância. Se você acha que a pessoa que trabalha com você, que canta com você, ou até mesmo você, tem esse tipo de voz. Mas vocês falam, poxa vida, como é que eu posso melhorar? É através da aula de canto, tá bom? Um exemplo disso, vamos ser mais práticos, né? Então, nós vamos fazer o seguinte. Você vai colocar... Ah, tem um detalhe. Você achou que eu estivesse esquecendo. Você já se inscreveu no meu canal aí? Você que tá assistindo, você que tem seus amigos, que participa do grupo de jovens, do grupo de oração. Tem aquele grupo grande, né? O pessoal que toca, que canta. Já falou pro seu amigo lá? Olha aqui, gente. Eu tô acompanhando o trabalho da Valkyrie, da Ana Valkyrie, a cantora lá do santuário. Entra no canal dela lá no YouTube. Ana Valkyrie, a Oficial Music. Ana Valkyrie, a Oficial Music. Gente, não esqueça esse nome desse canal. Vamos movimentar o canal. Tá com 1.800 inscritos. Nós estamos rumo aos 5 mil. Me ajuda a chegar nos 5 mil inscritos? Por quê, Valkyrie? Por que você quer que chegue 5, 10 mil? Porque daí a gente vai procurando melhorar a qualidade do nosso programa, porque automaticamente as dúvidas são maiores, vão acontecendo e eu vou ter que me desempenhar, me desdobrar nisso daí, estudar bastante, trazer a parte prática pra vocês, pra ajudar você na sua comunidade. Infelizmente, não tem como eu ir em todos os lugares do Brasil. Muito embora eu vá fazendo workshop, dando palestras, fazendo os trabalhos que a gente faz no sentido de ajudar as comunidades. Mas não tem como. Então, hoje a gente usa a internet pra fazer isso. Só que eu preciso do número maior de inscritos aí no meu canal. Então, por favor, se inscreve no canal, aciona o sininho aí pra você receber que tem vídeo novo e também você aproveita e vai mandando as fotos. Se você tiver alguma foto comigo, manda, porque no final do nosso programa, no final do programa, sempre que puder, sempre que tiver, eu vou colocando essas fotos com os devotos de Nossa Senhora que vão ao santuário ou encontram comigo por aí e a gente tira uma foto bacana e eu coloco no vídeo. Tá bom, gente? Então, vamos lá. Bora lá continuar a nossa matéria. Pra você conseguir fazer esses exercícios de ressonância, lógico que você vai ter que ter uma respiração correta, uma respiração boa. Não lembra? Dá uma olhadinha no meu vídeo sobre respiração. Eu vou deixar aqui no link, aqui embaixo e também na descrição e também vou deixar aí em cima. Então, olha, gente, dá uma chegadinha lá, dá uma olhadinha no vídeo e termina de assistir esse daqui e assiste lá o de sobre respiração. Aí você vai juntando uma coisa à outra e vai conseguir cantar bonito, tá ok? Você vai colocar as suas mãos, encostar as suas mãos aqui na garganta, nós chamamos do pomo de Adão, certo? Que é aqui, que fica aqui na laringe. É a saliência, essa parte forte aqui da laringe. Então, você vai colocar a sua mão aqui e você vai colocar depois a sua mão também nos seus lábios, entre os lábios e o nariz. O que você vai fazer? Você não vai forçar, você não vai apertar aqui, tá gente? Gente, você apenas vai fechar a boca e vai produzir um som assim, hum, hum, ok? Vai com a voz relaxada, com a boca fechada, você vai produzir esse som. A hora que você produzir esse som, você que está aí me assistindo, vai mandar uma mensagem pra mim depois aí no meu canal dizendo o que você sentiu. Veja bem, o som vai ser produzido na laringe, que não é o som correto. Quer dizer, ele é produzido ali, mas pra cantar, eu tenho que jogar esse hum aqui, pra cima, pros seios da face, e você vai sentir, com alguns termos técnicos, gente, que a gente vai ter que aprender, mas em outro vídeo eu vou explicar. Palato mole, palato duro, os seios da face aqui, ressonância de cabeça, tudo isso nós vamos ver. Mas hoje, nesse vídeo, eu quero apenas que você sinta, você cantando, você fazendo esse, esse, como é que eu posso dizer? Essa boca que use, que nós chamamos, né? Hum, então você vai fazer assim, olha, boca fechada, boca que use, boca fechada. Aqui, olha, hum, coloca o dedo aqui na laringe, faz assim, ó, hum, Você tá sentindo essa vibração aqui na laringe? Hum, hum, você vai continuar fazendo esse exercício, uma mão aqui, no pomo de Adão, a outra mão sua, você vai colocar entre os lábios e o nariz. Vamos ver se você vai sentir essa vibração aqui também. Se você não sentir a vibração aqui, é porque a sua voz está ficando presa na garganta. Agora, se de repente, vai que você consiga tirar esse som da garganta e passar aqui para o nosso canto de máscara, para os lábios, e também essa vibração ser sentida aqui no nariz. Vamos ver se você consegue? É muito sutil, muito discreto, sem forçar, porque senão dá problema. Então, veja bem, você coloca a sua mão aqui e coloca a outra mão entre os lábios e o nariz. E produza esse som. Hum, ok? Com boca fechada. Em italiano, boca que use. Ok? Vamos lá. Parece bobinho esse exercício, mas não é. É apenas o começo da nossa técnica vocal sobre ressonância. Você vai conseguir aprender a tirar o som que está preso aqui na garganta e passar por cima. Jogar esse som para frente. Projetar através das cavidades que nós temos nos selos da face e que vai fazer esse som sair mais brilhante, mais bonito. Ok? Então, faça esse exercício sempre sem forçar a garganta. Apenas que o som saia tranquilamente. Mas veja se você vai conseguindo tirar esse som da garganta e fazer vibrar aqui, na frente. Tá bom, gente? Esse é o nosso programa de hoje. E não esqueça de se inscrever no meu canal. Ana Valquíria, Oficial Music. Manda suas fotinhas para que eu possa colocar no programa. Ok? Um grande abraço para você. Que Nossa Senhora abençoe você e toda a sua família durante essa semana. Sexta-feira que vem, tem mais dicas de hoje. Se o Deus, o Salvador, cuida de tudo E com o menino de Belém Pra não entregar o filho a ninguém Foge de todos Conosco também fugirás E em teu colo nos acolherás Quando a tua filha é Mas da graça de Deus Nada nos faltará Que nos valerá Ganhar o mundo Se o nosso Salvador Cuida de tudo E com o menino de Belém